Então a sala da semana tá ótimo também? Tá ótimo também, até porque amanhã a gente passa aí por uma fase da lua muito legal, mas daqui a pouco eu falo da lua. Antes eu trouxe um tema pra gente pensar, Rê. Qual? Autoritarismo. Porque muita gente pensa que confiar no poder interior, confiar naquilo que tem de melhor, ou até mesmo de ser uma pessoa mais líder ou mais objetiva, mais prática, tem a ver com essa questão do autoritarismo. De se colocar de uma maneira muito agressiva pro outro. Então é uma semana pra gente pensar bastante nisso. As pessoas tenderão a ficar um pouquinho mais agressivas na forma de se colocar, de se relacionar com o outro e posicionar com o outro, é verdade. Então é uma semana em que a gente tem que confiar no nosso poder interior, mas deixar de lado o autoritarismo, o que não é legal nem pra quem exerce, nem pra quem recebe essa energia, esse domínio. Porque tem como ser líder, tem como exercer a liderança sem ser autoritário, sem ser rígido, sem ser agressivo. Sabe que tem uma carta no tarot tradicional que fala muito disso? É uma carta que eu sempre falo aqui no programa, que é a carta da força, que é uma moça alimentando a boca de um leão. Que é uma liderança amorosa. É uma liderança amorosa, ou seja, ela consegue controlar os instintos, a mensagem dessa carta é controlar os instintos com delicadeza. Isso nem sempre é fácil, mas é possível e a gente consegue. Até porque a lua amanhã vai estar no seu período de fase nova e aí a gente renova as nossas energias. Isso é muito bom. Lua nova, bom pra inícios, novos começos, novos pensamentos, uma nova forma de olhar para a vida, uma nova forma de você plantar sementes e de agir com você mesmo e com os outros. E ela vai entrar em qual signo? Amanhã, agora você me pegou, em Ares. Em Ares aí. Lembrei agora. Fiquei tão concentrado aqui de pensar na lua nova e esqueci do outro. E qual influência que ela traz? Então, ela traz o impulso, porque Ares é o primeiro signo do zodíaco. Então, a lua nova entrando no signo de Ares vai trazer pra gente o impulso, a coragem, a determinação, o que não deve se transformar em autoritarismo. Tá, ok. Vamos falar do Salmo? Então, qual é? Vamos. O 66, que traz o sentimento de igualdade e de partilha, ampliando a fraternidade dentro da gente, né? O que é muito legal. E aí ele fala assim, Rê, Então, é um salmo bastante importante pra gente fazer essa semana, até pra despertar a energia do chakra cardíaco, que é esse chakra aqui do coração, já que a gente falou agora há pouco da cor rosa, né? Que é a cor da semana. Por quê? Porque a gente vai ficar mais amoroso, vai ficar mais com essa força delicada. Tá. Tá bom? Entendi. Tirar o peso, né? Tirar o peso. Muito bom. Agora vamos falar dos números da sorte? Quais serão eles? Número 2, 10, 29, 33, 45 e 54. Tá? São os números pra esta semana. O incenso tá uma delícia, né? O cheiro aqui de hoje. Sim, tá. Fantástico. Qual que é? É o de lótus, que ajuda na elevação do espírito, o encontro do amor incondicional. Muito bom. Então, um incenso que a gente pode sempre usar pra que a gente possa ter uma elevação espiritual, pra que a gente possa trazer uma energia de tranquilidade, de paz e de conexão, né? Com o plano divino. Tá certo. Bom, a cor da semana a gente já adiantou, que é o rosa. Que é o rosa. Que vai potencializar essa força amorosa, né? Isso, que é a cor da compreensão, da paz interior, da fraternidade e da bondade também, da filantropia. Ah, legal. Você conhece essa pedra, Rê? Não. A Rodonita? Não. Então, é uma pedra, é um pouquinho difícil de ser encontrada, mas ela é super linda. Que linda! E é uma pedra que equilibra as emoções, possui uma função protetora, capaz de refletir, repelir, aliás, os insultos, olha que legal, e evitar as retaliações, favorece a cura emocional. Que legal, além de ser linda, né? É, se você tá se sentindo um pouco perseguido, ou se, de repente, estão injustamente tentando te fazer algum mal, e isso te traz algum peso emocional, use a Rodonita. Tá certo. Tá bom? Perfeito. Chegou aquele momento, tava todo mundo esperando, momento maravilhoso das energias boas. Aliás, tô bastante ansioso, porque essa semana tem acontecimentos bons pra me acontecer aí, eu quero ver o que as cartas vão dizer. Eu aproveito esse momento pra me consultar também. Claro, todo mundo precisa fazer isso junto, né? Como a gente sempre diz, a energia, quando ela circula todo mundo ao mesmo tempo, né? Na mesma vibe, né? A gente pode dizer assim, funciona muito melhor. Agora, gente, que coisa impressionante, a carta da semana, junto com a carta do meu signo, e a carta do meu ascendente da semana passada. Deu certinho, né? Pelo que você me contou. Gente, que coisa impressionante. A pergunta que eu fiz, ela foi respondida do jeito que eu queria. Quando eu achei que os acontecimentos não estavam indo... Indo de acordo. Mas, assim, antes de acabar a semana, deu tudo certo. Pois é. Impressionante. A gente sempre é pego de surpresa, né? Impressionante. Essa é a Grégora boa que a gente cria, Rê. Fantástico, né? Vamos começar com o Baralho Cigano hoje? Vamos. Arianos, primeiro. O Gabi já se posiciona ali, ó. Pra saber qual é a carta. Vou virar primeiro pra você, Gabi, ó. Ó, pra você ver. Vamos ver se tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. Aqui, ó. Carta da? Carta da montanha. Bem melhor do que a semana passada, né? Semana passada foi uma carta de alerta, mas esta é uma semana de realização, uma semana de alcance de muitas coisas importantes na vida profissional e material, uma semana importante para os arianos conseguirem conquistar em destaque naquilo que já vem buscando há algum tempo dentro da sua vida prática, da sua vida cotidiana, da vida objetiva. Não é uma semana importante para os arianos lidarem com o sentimento e sim com a razão. Tá. Tá bom? Tá bom. Se lidarem bem com a razão e colocarem a razão à frente de tudo, chegarão no topo da montanha vencendo todos os obstáculos. Tá bom. Tá bom? Cuidado com o coraçãozinho mole essa semana. Cuidado, não pode. Tá bom. Arianos, boa semana para todos, viu? Taurinos. Essa aqui. Olha que carta linda, é a carta do sol, trazendo uma semana de iluminação, de progresso, de boas perspectivas, uma semana também de união, porque o sol favorece as grandes realizações quando a gente depende do outro, quando a gente também agrega o outro para a nossa vida. favorece os grupos, os casamentos, as uniões e também as amizades. Taurinos, busquem os seus amigos para resolver as dificuldades, para resolver os problemas, busquem ajuda e essa é uma semana de clareza. Importantíssimo que você tenha bastante clareza naquilo que você quer encontrar para resolver questões pendentes e para alcançar coisas novas. Tá bom. Tá bom. Atendimentos. Aí o pessoal em casa já começa a torcer os dedinhos. Vamos lá, hein? Tomara que o seu nome saia hoje por aqui também. Primeiro é a Thais Meireles, que é de 10 de agosto de 81 e ela está numa maré terrível. Desemprego, dívidas, etc. Quer saber se as coisas vão melhorar para ela. Tá. Vamos perguntar aqui. Olha, até julho é uma fase de certas provações para ela. Você sempre fala uma coisa que eu gosto muito, Rê, que é a questão do pensamento positivo, né? E eu concordo, sempre que eu posso também, dois conselhos. Por mais dificuldade que a gente tenha, é importante não perder a fé, não perder o nosso equilíbrio pessoal, não perder a nossa conexão com o divino. E é isso que o Jogo de Búzios fala para você. Até julho, você estará passando por um período de provações, mas você está no caminho para conseguir se desenvolver e ter felicidade profissional, material. Segundo semestre, você vai conseguir dar a volta por cima e vai ser bem melhor para a sua vida. Ah, que bom. Boa sorte, então, viu, Thaís? Estamos aqui sempre, ó, na torcida do bem por você também, tá bom? André, a gente está só no começo das previsões ainda. Já fizemos Ares, Touro, agora a vez de Gêmeos, né? Isso. A gente vai para o Tarô Cigano. Aqui. Não é uma carta muito boa, porém, é uma carta importante para a gente refletir. Então, Geminiano, a carta das pedras para você. As dificuldades, muitas vezes, surgem no nosso caminho para que a gente possa crescer, evoluir, amadurecer, para que a gente possa reinventar o caminho, reinventar a trajetória. E, ao mesmo tempo, esta é uma carta que diz que você vai superar as dificuldades. Se tem algum problema batendo a sua porta, você vai conseguir vencer e vai chegar no topo de muitas realizações, trazendo felicidade, sucesso, equilíbrio, êxito na sua vida. Mas saiba remover as pedras do seu caminho. Ou seja, as dificuldades são temporárias. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Boa semana para os Geminianos. Vamos ver como é que vai ser a semana de câncer. Aqui. Carta do Mago. Novos inícios, novas conquistas, novas perspectivas. Hora de perceber o mundo de uma maneira nova. O Mago também diz que os cancerianos precisam reconhecer os talentos, as vontades e também aquilo que ele tem de melhor na vida deles. Olha que legal, né? Então, é uma semana para o canceriano não ter medo, não. Então, ir em frente, não esperar por nada nem por ninguém e fazer as coisas acontecerem. Tá. Tá bom? Tá bom. Sejam autênticos. Tá. Essa é a carta do Mago. Tá certo. Tá bom? Gostei desse recado. Muito bom. Ótimo. Vamos lá, para mais um atendimento, ó. Juscemar Calori. Ela é de 30 de março de 82. Ela quer dizer que ama a gente. Obrigada. Um beijo. E também quer fazer uma pergunta aqui. Quer saber se vai ter uma oportunidade nova, né? Imagina eu que de trabalho. E também se vai conseguir firmar um relacionamento sério, duradouro. Vamos ver o que os buzos aí vão responder. Bom, eu acredito o seguinte, que primeiro tem aí um encaminhamento e um equilíbrio da parte profissional, da parte financeira. Até o mês de junho, ou seja, mês 6, ela já vai ter aí boas notícias, né? Com relação a um trabalho. E vejo que ela vai ter o reconhecimento que ela vem buscando já há algum tempo. Ou seja, uma oportunidade que vai trazer para ela êxito, prosperidade e harmonia. No segundo semestre desse ano, aí sim, você vai ter novidades no campo afetivo. Porém, agora é hora de você colocar toda a tua força, toda a energia, todo o empenho para essa conquista profissional. Tá certo. Tá bom? Boa sorte, Juscemar. Estamos torcendo também. Leoninos. Aqui. Carta da Torre do Baralho Cigano, que não é uma carta ruim, a gente sabe. Pelo contrário, no Baralho Cigano é uma carta que fala de espiritualidade, de proteção divina, de recolhimento necessário para depois haver o avanço que você deseja, Leonino. Então, é uma semana mais lenta. Então, é uma semana mais lenta, mais calma. Procure dedicar seu tempo livre para o campo espiritual, as meditações, a reflexão. Não é uma semana para avançar e sim de reavaliar muitas coisas importantes para a sua vida. A torre, ao mesmo tempo, pede para você não ficar preso ou presa ao seu universo pessoal, sem permitir que outras pessoas, outros sentimentos, outras sensações, venham lhe visitar e pertencer ao seu mundo pessoal. Quando a gente encontra algo muito bom dentro da gente, tem que haver a partilha com o próximo. Acho que isso é bem importante da gente pensar nessa carta. Claro, claro. Muito bom. Virginianos. Vamos lá. E essa? De novo? Ah, jura? Jura. De novo ruim, pelo menos. A última vez que a gente tirou essa carta, minha semana não foi legal. Ah, mentira. É, a carta da torre no furo tradicional. A torre na sequência da outra. E essa torre não tem fuga. Hora de quebrar as emoções, as ilusões, hora de rever conceitos. Alguns acontecimentos virão para que você também, virginiano, possa reconstruir, acordar, né? Então aquilo que era mentiroso, falso, que estava construído em base de areia, vai ter que ruir para você construir uma nova casa, um novo castelo. E isso muitas vezes é doloroso, limpar aí os escombros e tirar os lixos emocionais, espirituais, energéticos. E até cuidado com prejuízos materiais, tá? Porque não é uma carta de investimento e sim uma carta de reflexão. Espera também, né? Exato. Tá bom. Tá bom. Boa semana, viu? Para todo mundo aí divir. Vamos rezar, fazer energia positiva, né? Com certeza. Para amenizar a energia dessa carta. Tá bom. Vamos ver como é que vai ser então a resposta para... Quem está perguntando é a Bia Xavier, mas ela está perguntando para o pai dela. Reginaldo Xavier da Silva, ele é de 9 de janeiro de 63. Ela quer saber se vai ter melhora financeira para ele. Como é que vai ser 2017, hein? Tá, vamos perguntar então aqui. Como é que está sendo já, né? Estamos quase em abril. Muito bom. Ah, que bom. Um ano de mudanças, um ano de boas reviravoltas. O jogo fala que tem alguns pequenos desequilíbrios emocionais e espirituais que precisam ser ajustados. Então, de acordo com o que ele acredita, ou até mesmo você acredita, para poder melhorar aí a vida espiritual, material do seu pai. É necessário rezar bastante, pedir bastante para que o plano divino traga boas influências para ele. O jogo fala que o segundo semestre vai ser bem melhor do que o primeiro, com realizações, sucesso, êxito e novas oportunidades. Tá certo. Então, boa sorte para o seu pai Reginaldo, viu, Bia? Passa a mensagem para ele aí que as coisas vão melhorar assim, se Deus quiser. Vamos lá voltar com o André, então? Continuando agora com os signos. Isso, Libra. Libra. Vamos ver se o meu ascendente melhora, né? Ah, é. Se o ascendente também é logo na sequência do seu signo? É logo na sequência do meu signo. Legal. Librianos aqui. Não, não melhor. Ai, meu pai amado. Carta da raposa. Vou ficar em casa, assim, debaixo do cobertor. Colidinho. É. Cheio de proteção. Exato. Envolta e amuleta. Carta da raposa é uma carta que pede para a gente tomar cuidado com as armadilhas. Aí, Matheus, também está preocupado. Nem tudo que reluz é ouro, Libriano. Então, seja bastante inteligente, esperto. Saiba reconhecer quem são as pessoas que são verdadeiras com você. Ou aquelas pessoas que só querem tirar vantagem. Ou tirar proveito do seu caminho, da sua energia. Ou daquilo que você pode proporcionar materialmente. A raposa pede um pouco de cuidado com roubo, né? Com furtos. Então, Librianos, fiquem atentos. Não deixem... Não fiquem marcando bobeira, né? E de olho em tudo. Porque é uma semana que pode haver perdas energéticas. Como também perdas materiais. Tá certo. Tá bom? Eita, Libriano. Cuidado, então. Que essa semana pode ser um pouquinho difícil, tá? Escorpião. Aqui mesmo, né? Isso. Tarot tradicional. Aqui. Roda da Fortuna. Olha, essa é boa, hein? Aí já melhora bastante, né? Essa é legal. Então, a Roda da Fortuna é uma carta que fala de crescimento, de expansão, de progresso, de boas perspectivas. É a carta do tarot que fala de prosperidade, de ganhos financeiros, de alguns momentos de instabilidade, porém, que irão gerar mudança. Então, eu acredito que esta semana para o escorpiano vai ser meio instável emocionalmente. Hora ele vai se sentir mais tranquilo, hora ele vai se sentir mais preocupado, mas é uma semana de mudança. É uma semana para apostar no movimento e não para ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Tá certo. Tá bom? Ok. Vamos lá para mais um atendimento? Vamos. Ela fez uma pergunta um pouco grande, assim, mas eu vou tentar dar uma resumida, porque ela quis justamente explicar, né? O que está acontecendo lá na família dela. Juliana Aparecida Rofino, ela é de 28 de julho de 88, ela colocou também aqui o nome do marido dela para ajudar ainda a energia, Edgar Aparecido Braga, patrocínio, 7 de julho de 83. Eles têm duas filhas, né? Só que ela está dizendo que o marido dela está muito desacreditado em tudo, em todas as situações. Ele acha que só as pessoas ruins que vão para frente, que prosperam, né? Infelizmente, é essa mensagem que os nossos políticos passam para a gente, mas não é isso que a gente deve acreditar. Até por isso que foi interessante essa escolha aqui, porque é uma mensagem que pode ser até para outras pessoas também, né? Ele está em um ótimo emprego, agradece muito por isso, mas tem sonhos, tem projetos que parece que não saem de jeito nenhum. Ela quer saber o que os gurus revelam aí. Vamos ver o que o jogo mostra para ele. Então, enquanto ele estiver se colocando no posicionamento de vítima, não é legal. Por quê? O que a gente entende? Algumas pessoas, aos nossos olhos, não merecem realizações, não merecem sucesso, não merecem prosperidade. Mas a justiça divina, Rê, é uma coisa que pode tardar aos nossos olhos. Ela é implacável. Mas ela é implacável e não falha. Então, o que o jogo está dizendo? Abençoa mais o seu caminho. Como ela mesmo disse que ele está em um super emprego. Eu acredito até que as ambições dele estão sendo bastante inimigas. Então... Não pode se deixar cegar pelas ambições. Não, de jeito nenhum. Você pode ser uma pessoa ambiciosa, você pode querer o melhor. A ambição é bom equilibradamente. Como tudo, né? Como tudo. Nada em exagero é ruim. E acho que precisa voltar-se para o lado espiritual. Olhar as bênçãos, os milagres, as coisas bacanas que tem ao seu redor. Só assim você vai conseguir compreender que a sua vida é muito boa e que tem muitas coisas legais para você curtir, agradecer e alcançar. Muito melhor do que ele pode estar julgando. Exato. Tá certo, então. Um beijo para a Juliana, que chamou a gente aqui de flores do dia dela, sol das manhãs. Beijo, viu, minha linda? Obrigada pelo carinho. Sagitarianos. Aqui. Carta dos pássaros, que é uma carta que traz felicidade, alegria, entusiasmo. Uma semana de boas notícias para os sagitarianos, de novos horizontes, de novas conquistas e de ir além daquilo que você já alcançou, né, sagitariano? Então você vai conseguir ter êxito, ter vitória, ter harmonia, desde que você não fique preso a conceitos do passado e nem conseguir avançar se você não der asas à sua imaginação e à sua criatividade. Então é uma semana importante para prestar atenção também nas pequenas alegrias da vida, até porque a carta dos pássaros é uma carta de liberdade interior e de bons sentimentos. Ok, muito bom, gostei. Bom, né? Ótimo. Agora é a vez de Capricórnio. Vamos ver. Aqui. Não é muito boa essa carta, mas, como a gente sempre fala, faz parte do caminho também se deparar com a sombra. O diabo é uma carta que pede bastante cuidado para o capricorniano esta semana não ficar se iludindo, não ficar acreditando em mentiras ou não ficar criando mentiras para si mesmo. Não mentir para si mesmo. Isso é o mais importante para ele. Ao mesmo tempo que o diabo também fala de paixões necessárias para o impulso da vida. Então é importante que eu me apaixone por um novo trabalho, por uma nova pessoa, por um novo projeto, mas que eu não me deixe escravizar por essa paixão. Então se houver de novo, olha, o equilíbrio, os capricornianos terão uma semana muito boa. Cuidado com olho gordo, falsidade e inveja. Rezem, meditem, façam as suas orações e pensamentos positivos para espantar toda a energia negativa que vier aí atrapalhar o seu caminho. Ok. Boa semana para você de Capricórnio. Vamos lá fechar o zodíaco. Então, aí depois tem a carta dos aniversários antes e a carta da semana para logo mais, tá bom? O Rio, antes da gente ir para a próxima mensagem, vamos mandar um beijo para a Kátia Souza, que não perde o programa. Ah, que linda! Que sempre assiste aqui as previsões, que sempre está ligadinha aqui no zodíaco. Então, ó, um beijo para você e obrigado pelo carinho. Beijo, Kátia! Obrigada mesmo, viu, pela audiência. Isso já mostra, né, o tamanho do carinho que ela tem pela gente. É recíproco, viu, minha linda? Vamos terminar então, fechar o zodíaco, aquário, com o tarô cigano. Cigano. Aqui. Carta da âncora. Semana importante para melhora material. Deixa eu arrumá-la aqui bonitinha no vídeo, ó. Isso. Então, é uma semana de realização, de progresso, de boas perspectivas. Uma semana de êxito, de equilíbrio financeiro, de equilíbrio profissional, de realizações para você, aquariano. Você estará com todas as energias favorecendo o seu caminho e trazendo realizações, trazendo bênçãos, trazendo progresso, trazendo muita felicidade e bons caminhos para você. Olha que legal, né? A carta da âncora fala de estrutura, estabilidade, progresso no trabalho também. Ok, maravilha. Vamos fechar com os piscianos? Vamos. Piscianos. Aqui. Carta da sacerdotisa, que eu acho que tem tudo a ver com os piscianos, porque é uma carta que fala de intuição, fala de sentimento, da emoção, né? E também fala que essa é uma semana de gestar coisas boas na sua vida. Olha que legal. Muito. Então, essa é uma carta que mostra uma semana pra lá de especial, pra você que está com um novo projeto, com uma nova ideia, que você está pensando num novo caminho. Mesmo que você não tenha resultados imediatos, a sua intuição e o cuidado que você vai ter em gestar esse novo projeto, esse novo caminho, vai trazer pra você grandes nascimentos. Então, ouça a sua intuição e vá em frente, tá, pisciano? Que a semana vai estar boa pra você. Tá certo. Tá bom? Ok. Fechamos bem, Zodíaco. Então, vamos fazer mais um atendimento antes da carta dos aniversariantes? Tá fofa aqui, ó, escrevendo pra gente. A Priscila Maria da Silva, ela é de 11 de outubro de 96, é de Caruaru, Pernambuco. Diz que ama o programa, não perde nem um dia. Quer saber sobre vida amorosa. Tá, vamos perguntar então. Vamos. Se vai aparecer alguém aí pra ela, né? Tenho certeza que sim. Opa! Não nesse momento, né? Eu acredito que a partir de junho muita coisa boa se modifica pra ela, trazendo realização, novas oportunidades e um relacionamento com alguém que ela ainda não conhece e que vai trazer alegria, vai trazer esperança, vai trazer um novo sentimento pro caminho dela. Ou seja, um presente espiritual que vai iluminar o seu destino e a sua vida. Pode confiar. Ok. Bom, né? Bom, muito bom. Pergunta, vamos continuar aqui com mais um atendimento. A Glécia Teixeira de Souza tá fazendo a pergunta para o Anderson de Souza Ferreira. Anderson de Souza Ferreira, ele é de 4 de outubro de 80. Tá perguntando sobre o sonho da casa própria e por que que se enfrenta tanta dificuldade aí no caso deles. Tá, vou perguntar aqui. Então, porque ainda não chegou o momento da realização desse sonho, desse ideal, desse projeto. O jogo fala que em até um ano e meio, muita coisa vai mudar pra eles e essa casa própria vai vir, ou seja, isso está no seu destino, está no seu caminho. Você é uma pessoa muito persistente, você é uma pessoa muito corajosa, disciplinada e isso faz toda a diferença. Então, não desista, não é o momento, mas vai acontecer pra você em até um ano e meio. Tá. Tá bom? Ok. Muito bom, né? O resumo aqui do tarô, então? Os virginianos estão mais... Virginianos e librianos, né? É, são os signos que estarão mais alerta essa semana. Porém... Os mais abençoados. É, os taurinos e também os escorpianos. Tá, beleza. Tá ótimo. E os aquarianos. Muito bem. Boa semana pra todos. Agora a gente vai ficar com a carta dos aniversariantes, aquela carta que dá aí o Feliz Ano Novo, né? Sim. E que dá um norte de como é que vai ser o seu novo... O seu ano pessoal, né? Você vai tirar no tradicional ou no cigano? Você escolhe. Não faz, né? Pode ser. Bom, vamos ver aí. A gente consegue mentalizar o que o pessoal de casa tá pedindo? Não. Não cheguei lá ainda, né? Nem eu. Acho que não vai ser nessa encarnação. Eu vou no cigano, tá, gente? Sim. Que eu já tô aqui baralhando bastante. Vou colocar aqui. Pra dar o Feliz Ano Novo pra galera. Então você que fez aniversário ontem e vai continuar aí outras pessoas aniversariando, claro. Isso, até sábado. Até sábado. Feliz Ano Novo com essa carta aqui, ó. Carta do Jardim. Hum! Uma carta bem legal. Bem legal mesmo. Porque fala que existe um solo fértil, existe realização pra ser alcançada. Tire as ervas daninhas e colha boas flores, lindas flores. Pergunte ao seu coração o que realmente é importante nesse novo ano. Nessa nova oportunidade de crescimento e de expansão da sua vida. Essa é uma carta que também fala de questionamento e reflexão pra você chegar onde você deseja. Bom ano pra vocês. Feliz aniversário e feliz ano novo. Legal. Tá bom? Tá bom. Muito legal. Mais um atendimento. Cláudia Cristina Rocha Félix. Ela é de 1º de agosto de 66. Quer saber sobre vida profissional e amorosa? Se vai ter melhor este ano? Porque ela tá desempregada. Muita luz pra você também, lindinha. Nossa, com certeza as coisas já melhoram muito pra ela agora a partir de maio, junho. Ô, caída linda. Então eu vejo que tem uma oportunidade legal de trabalho pra ela chegando, trazendo prosperidade, trazendo êxito, trazendo boas perspectivas e trazendo também renovação, que eu acho que é o que ela busca, né? Então, entre maio e junho, uma nova oportunidade de trabalho que vai ser muito próspera e muito feliz pra ela. Ah, que bom. Eita, notícia maravilhosa, né? Carta da semana. Vamos lembrar a todos que a carta da semana agora tem novo formato. Formato 2017, 2.0. Ideia do André, maravilhosa, né, gente? Eu adorei. Enquanto você embaralha e arruma, lembrando que a gente tira duas cartas, uma do cigano, uma do tradicional. Você, antes da gente virar a carta, você faz a sua escolha, além da pergunta, né? Faz a escolha qual carta você quer pra sua resposta. E aí o André interpreta pra gente. Vamos lá pra carta da semana? O que a gente faz quando tem três, quatro perguntas importantes? Faz uma pergunta pra cada carta? Isso vale? Não, não vale. Tem que fazer uma pergunta só. Não, vale. Porque vale. Se for uma pergunta... Uma pergunta pra cada carta. Agora, não vale a mesma pergunta pras duas cartas. Mas eu tenho duas questões importantes na semana. Eu posso... Ah, essa pergunta vai pro tradicional e essa pergunta vai pro cigano? Pode. Pode ser? Desde que não tire a concentração também. É, porque, né... Difícil. Tem que coordenar, né? O Tico e o Teco tem que combinar, né, direitinho. Peraí, eu vou ter que fazer isso essa semana, então. Tá. Precisa de um segundinho a mais, diretor. Pronto, já fez sua pergunta? Pronto. As duas. Então, quem fez uma pergunta no tarot tradicional, vamos pegar a resposta. Carta, carta do Papa. Ainda bem que eu escolhi essa. O jogo fala, né, essa carta fala de... Que sim, é uma realização, existe progresso, existe felicidade. Ai, que bom. Desde que, né, sempre tenha reflexão, não fiquemos, ou quem escolheu essa carta, não fique preso ou presa a conceitos, valores, ideias que sejam ultrapassados. Muito cuidado também, pra não tentar fazer as coisas sozinho, ou alcançar isso de uma maneira sem ajuda, sem auxílio. A carta do Papa, eu sempre digo aqui no programa, é uma carta de conexão com o divino, do auxílio de um guru, de um mestre, de alguém mais velho, de alguém que possa trazer uma sabedoria, de um bom terapeuta também. Então, é uma resposta positiva, mas que necessita reflexão, favorece o estudo, favorece também a necessidade de prestar atenção antes de agir. Chocada com essa resposta. Tá bom? Hum, você falou uma palavra que me arrepiou até. Vai. Pode. Agora. Quem escolheu essa não foi muito feliz, né? Ui! Carta da Serpente. Esse que é o problema de fazer uma pergunta pra cada, porque saiu uma ruim e você pegou ela de qualquer jeito. A carta da serpente, não. Cuidado, porque isso pode ter muito a ver com falsos sentimentos. Você pode estar se auto-sabotando, se traindo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com fofocas e intrigas. É uma carta que pede bastante inteligência, bastante capacidade de transformação e muito cuidado com inimigos querendo atrapalhar o seu caminho nessa questão. Medo de você, serpente. Pois é, ainda bem que eu escolhi o caro tradicional e não fui na sua onda. Eu fiz uma pergunta muito importante. Não sei se eu vou fazer isso de novo na semana que vem. Se bem que eu tenho a mesma possibilidade de tirar duas cartas boas numa dessa, né, gente? Pois é. Não necessariamente saiu uma ruim e uma boa, né? É porque a resposta tinha que ser essa mesmo e acabou, né? Bom, então tá, então. Tem recadinho do coração essa semana? Tenho, tenho sim. Dia 8 de abril, curso de búzios aqui em São Paulo, lá no espaço da minha querida Cida Godói. Então as inscrições estão abertas ainda. E em maio tem o curso de tarô cigano em São Paulo. Só que nesse curso a gente só tem sete vagas. Vai ser uma turminha bem pequenininha. Então tem que correr. É, e vai acontecer aqui no meu escritório, na Brigadeira Luiz Antônio. Que legal. Tá bom? Ai, não fica de fora não, gente. As sete vagas vão acabar rapidinho. Então, ó, faça contato através do 3663 1775. 3663 1775. Lá no site também você fica sabendo toda a programação. Tá sempre atualizado. Anderamantovani.com.br. E você pode também e deve seguir nas redes sociais, né? Arroba Anderamantovani. Sempre. No Insta, no Face. Tá bom. Tchau, lindo. Um beijo pra cá. Um beijo pra cá. Pra gente conseguir dar um abraço gostoso. Boa semana, viu? Obrigada por tudo. A gente se vê. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti